Olá, boa tarde. Interrompemos a programação para transmitir ao vivo do Palácio do Planalto em Brasília uma entrevista coletiva com o Presidente da República, Jair Bolsonaro, e o Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Acompanhe. Boa tarde a vocês, muito obrigado pela presença. Esse Brasil é de todos nós e nós temos uma tremenda responsabilidade com o seu futuro. E ele passa pelo nosso governo e quando se fala em questões ambientais, tem uma repercussão enorme fora do Brasil. Nós temos uma área também muito grande, a região amazônica, é cobiçada pelo mundo todo por suas riquezas minerais, pela sua biodiversidade, água doce, grandes espaços vazios, muita coisa a ser descoberta ainda. Temos também incidência de petróleo, com o murucum, outras riquezas. Temos também nossos irmãos índios, alguns até isolados, que devem receber para o Pai do Estado todo o carinho e consideração e ser tratados como seres humanos e não como apenas pessoas pré-históricas que têm que viver confinados num canto ou no outro. O João Heleno sabe do que o índio precisa e está pronto a ser questionado por vocês também. O Ernesto pode falar das repercussões de notícias que são colocadas perante vocês, que ao não condizeram com a verdade, nos causam transtornos em assinarmos acordos com outros países. E o Ricardo Salles é o nosso ministro do Meio Ambiente, que deve ser a pessoa mais questionada por todos aqui. Tenho certeza que, com verdade, com o João 8, 32, o Brasil, o mundo, o ser humano, tem muito a ganhar. Então, com a palavra, o Ricardo Salles. Boa tarde a todos. Nós tivemos ontem, senhor presidente, uma reunião com o ministro Marcos Pontes e as equipes do INPE e do IBAMA, analisando a profundidade das informações que foram relatadas recentemente, dito como o período de julho de 2019, tendo atingido o percentual de aumento de desmatamento da ordem de 90%. De ontem para hoje, inclusive, o número que vem sendo aventado é 212%. E o que nós fizemos foi verificar o quanto dessa informação, de fato, é procedente, por que é e em que parte não é e quais são as explicações. Nosso objetivo não foi, em nenhum momento, esconder informação ou negar uma realidade. A realidade é essa do desmatamento da Amazônia, que vem aumentando desde 2012, por diversas razões de pressão ilegal sobre a floresta, vem aumentando neste período e nós precisamos, a partir dessa discussão, da real análise dos números, finalmente tratar de maneira franca, madura, direta, aberta, quais são as razões para a pressão do desmatamento ilegal sobre a Amazônia e de que forma dar alternativas de dinamismo econômico para aqueles que vivem na região. Não tratar das origens do desmatamento ilegal, não tratar da origem dessas pressões do setor madeireiro, do setor de mineração, ouro, diamante, metais, enfim, sobre aquela região da Amazônia, é ignorar, portanto, a origem dessa pressão sobre a floresta e que, apesar de todo o esforço e recursos dispendidos ao longo desses anos em operações de comando e controle, fiscalização e repressão, ainda assim, nos últimos sete anos, o desmatamento vem aumentando, o que demonstra que a fórmula adotada até agora não é a mais adequada. Mas, para que essa discussão possa ser feita em termos razoáveis, é preciso, antes de tudo, retirar um pouco do sensacionalismo que está por trás da divulgação desses percentuais de 88%, 90%, 212%, e colocar um pouco mais de racionalidade num tema que é de interesse de todos, todos os brasileiros, a começar pelo governo federal, tem interesse na preservação, na utilização sustentável dos recursos da Amazônia e da melhoria da qualidade de vida para os mais de 20 milhões de pessoas que vivem numa região tão rica, mas em condições tão miseráveis. A região do Brasil, talvez, que tem os piores índices de saneamento, problemas gravíssimos de coleta e destinação do lixo, problemas sérios de saúde, o que demonstra, portanto, que, apesar de todos esses recursos que foram expendidos para a Amazônia até então, a população que lá vive permanece tendo problemas muito graves de qualidade de vida. E é essa discussão para a qual nós queremos endereçar os nossos esforços e que passa por uma análise racional desses números, os quais eu vou explicar agora. O INPE, junto com o IBAMA, ontem, na presença do ministro Marcos Pontes, nós fizemos uma reflexão bastante franca, sincera, sobre os dados que nós temos, e nós focamos agora no mês de julho, que foi justamente sobre eles, mês de junho, divulgados em julho, que foram sobre eles que se criaram todas essas percentuais e afirmações de todo tipo, imprensa, no Brasil e no exterior. Portanto, o trabalho que nós fizemos foi de demonstrar que os números não são exatamente aqueles. Para desqualificar a análise da questão do desmatamento, não. Fique claro que nós não estamos aqui negando a importância do tema e, tampouco, essa curva tendencial que vem desde 2012. Mas, simplesmente, para colocar a questão nos seus devidos termos e informar a população daquilo que, de fato, tem acontecido. Eu vou tomar a liberdade, senhor presidente, de vir aqui à frente da tela para poder acompanhar. Obrigado. 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 Bom, então, vamos tratar do desmatamento do mês de junho de 2019. Pode passar o primeiro slide, por favor. Nós avaliamos com base nas informações do DETER e, justamente, para verificar se o alardeado percentual de 88% de aumento no mês de junho é realmente verdadeiro ou não. Utilizamos, pode passar a próxima, utilizamos a base oficial de dados, não há nenhum dado aqui que não seja da base oficial. Usamos o critério para toda análise que vem aqui no modelo corte raso. Vocês sabem que tem três categorias, como o corte raso é aquele que representa a maior parte dos quilômetros, das áreas que foram consideradas como desmatamento, área degradada, etc., mineração. O corte raso representa o número de 878 quilômetros. e que totalizaram 3.250 alertas de desmatamento emitidos pelo sistema DETER. Pode passar. Dos 3.250 alertas de desmatamento, nós analisamos 500 dos 3.250. Os 500 maiores, justamente para que reduzíssemos a margem de erro das análises que foram feitas. Por quê? Porque o DETER pega áreas de 60 por 60. Então, para reduzir ao máximo o erro de análise, nós pegamos as áreas maiores, que não tem margem, quase nenhuma margem para se dizer que havia algum erro de análise. Então, dos 500 maiores, eles representam 493 quilômetros, 56% das áreas total do conjunto de alertas de desmatamento emitidas pelo DETER em junho de 2019. Pode passar. Esse está à disposição para quem quiser olhar. É o sistema, a planilha dos dados que foram analisados. Portanto, há toda a explicação de cada uma das conclusões que foram encontradas. Pode passar. Análise das consistências, atribuímos percentuais de erro e fomos elencando, portanto, dos 500, quais são os maiores percentuais de erro em relação ao que saiu, ao que efetivamente nós vamos mostrar aqui. Pode passar. Essa aqui, análise dos polígonos, cada uma das áreas do DETER que foram analisadas, polígonos que foram analisados um a um dos 500 que nós estamos comentando. Pode passar. A área do desmatamento do DETER, portanto, 493, 56%. O que nós verificamos? Que dos 493 englobados pelos 500 alertas de desmatamento, 265, portanto, 31%, não ocorreram em junho de 2019. Portanto, não corroboram o percentual sensacionalista de 88% e tão pouco esse mais recente de 212%, porque a lógica é a mesma. Eles vão seguir esta metodologia que aqui está. Pode passar. Então, a afirmação que foi feita dos 88% de desmatamento, do salto de 88%, não é verdade. Pode passar. Vamos usar a análise propriamente dita. Pode passar. Pode passar. Muito bem. Está aqui o primeiro exemplo. São Félix do Xingu. Desmatamento imputado para junho de 2019. 72 hectares. Quando começou esse desmatamento, na verdade? Agosto de 2018. E ele só foi computado em junho de 2019. Pode passar. Próximo. Vila Ladeira Vermelha. São Félix do Xingu. Computado em junho de 2019. Começou em 22 de setembro de 2018. Estão aqui as imagens. Pode passar. Próximo. Cumaru do Norte. Pará. Junho de 2019. 46 hectares. Começou em 2 de dezembro de 2018. Pode passar. Bom Jesus da Araguaia. Mato Grosso. 445 hectares. Começou em dezembro de 2018. Pode passar. Bom Jesus ainda. Mais outra área. Dezembro de 2018. Próximo. Apiacás. 63 hectares. Começou em 13 de dezembro de 2018. E assim sucessivamente. Vamos continuar até mostrando as áreas. Pacajá. Dezembro de 2018. Próximo. 62 hectares. Também 18. Próximo. Peixoto de Azevedo. 67. 19 de dezembro de 2018. Próximo. Senador Porfírio. 26 de dezembro de 2018. Tudo isso computado em junho de 2019. Pode passar. Mais aqui. Anapu Pará. 26 de dezembro. Próximo. Pode ir passando esses aí. Uma velocidade que dê só para ler a cidade. 146. 26 de dezembro. Próximo. Senador Porfírio novamente. 87 hectares. Dia 26 de dezembro. Pode ir passando. E assim vão sucessivamente todas as imagens. Agora nós vamos chegar num caso específico. Que é o exemplo detalhado de cada um desses casos que estão aqui. Pode ir passando. Ok. Próximo. Mais um. Mais um. Aí. Pode parar. Essa é uma imagem do dia 7 de agosto de 2018. Agora nós vamos ver uma imagem. Pode passar o próximo slide. Do dia 22 de agosto. Portanto, 15 dias depois. Tem um desmatamento aqui de 71 hectares. E um outro de 90. Que o Deter não pegou. Próximo. 25 do 8 de 2018. Mais 17 hectares aqui e 35 hectares aqui. O Deter não pegou. Próximo. 30 de agosto. Mais 29 hectares aqui e 12 aqui. O Deter não pegou. Próximo. 31 de agosto. Mais 7 hectares nessa ponta e 5 nessa. O Deter não pegou. Próximo. 1 de 9. 1 de setembro de 2018. Próximo. 4 de setembro de 2018. O Deter não pegou nada disso ainda. Próximo. 11 do 9. Pode ir. Pode ir mais para frente. 18 do 9. Próximo. Pode passar. Bom. Aonde foi computado todo esse desmatamento de uma área de 470 hectares. Nove meses depois. Em junho de 2018. Imputado para junho de 2018. Só aqui, só aqui já se vê que poderia deduzir desse percentual de 88%. Como se poderá deduzir, eventualmente, do percentual de 212%, que está sendo alardeado por aí. Esses são casos, são evoluções, estão todos aí para quem quiser depois conferir. São todos casos em que o Deter não computou, no momento adequado, o desmatamento no local e onde foi feito. Onde é que isso foi computado? Em junho de 2018. X19, perdão. Pode passar. Detecção temporal, o mesmo problema. Vamos passar aqui, próximo slide. Tudo com os números, os shapes, estão todos aqui. Pode passar. Aqui a mesma coisa. Essa é uma imagem de desmatamento de julho de 2017. Que não foi detectada pelo sistema. Esse era como o sistema enxerga lá. Pode passar. Julho de 2017. Próximo. Depois ali mais uma. Outubro. Próximo. Janeiro. São todos os percentuais que foram se agregando. Depois próximo. Janeiro de 2018. Fevereiro de 2018. Próximo. Dezembro de 2018. Esse, vamos parar aqui um segundo. Essas são as áreas de uma determinada região que estavam desmatadas. de julho de 2017, dois anos atrás, a dezembro de 2018. Pode passar o próximo. Janeiro, junho de 2019. Essa área entra, da forma como está aí, essa área entra toda de uma vez no cômputo das áreas do DETER. A pergunta que fica, portanto, por que que não se diluiu a evolução no período 17 a 19? Problemas de detecção. Pode passar. Aqui estão os percentuais dessa demonstração que fizemos agora. Pode passar. Caso 3. Vamos lá. Mais um. Passa. Mais um. Mesma coisa. Próximo. 18 do 3. 16 do 3. 18 do 4. Passa. Pode passar. 19 do 4. 19 do 4. 27 do 4. Nada disso computado. 16 do 6. E agora, junho de 2019, é computado um volume total de 293. Próximo. Pode passar. É o mesmo. Fausto positivo. É a mesma lógica. Quando você identifica áreas que depois, quando vai verificar, não estavam desmatadas. Pode passar novamente. Mais um. Pode passar. É a mesma lógica. Eu não vou repetir, porque é o mesmo sistema. Pode passar. Vamos chegar até o slide da... Próximo slide. Pode colocar. Mais um. Muito bem. Esse é o segundo problema. Então, aquela toda uma... Até agora foram demonstrações de lapsos temporais não contabilizados no momento adequado. Vocês veem que tem exemplos desde 2017, que foram computados agora na conta de junho de 2019. E um segundo ponto, que são sobreposições de áreas em casos que já foram computados e foram computados em duplicidade, novamente. Aqui, só um exemplo, para não me alongar demais, áreas em azul, aqueles que foram emitidos em junho de 2019, sobre áreas em vermelho que já estavam contabilizadas em, tem cada uma das tabelas aqui, em cada um dos alertas de desmatamento de período passado a junho de 2019. Então, esse quadro dos polígonos em vermelho, sobrepostos aos polígonos em azul, demonstram que todas essas áreas onde houve sobreposição, houve contagem redobrada de uma área que já estava contabilizada. e, portanto, tinha que ter sido deduzida ao fazer a contabilização. Qual é a conclusão que nós chegamos com tudo isso? Nós não estamos aqui para negar números e nem justificar coisas que tenham sido feitas de maneira ilegal. Nós estamos aqui demonstrando que precisa haver muita responsabilidade na divulgação das informações. Precisa haver, realmente, compromisso nesses números. E é isso que nós vamos construir em conjunto com esse novo modelo de monitoramento por imagens de alta resolução, realmente em tempo diário, para evitar esses problemas de lapso temporal que nós vimos aqui e que trazem distorções muito grandes no cômputo geral do volume de desmatamento no mês a mês e que corroboram o que é dito por todos os especialistas que têm responsabilidade no assunto, que é dizer que o DETER, como ficou comprovado aqui, não é medida de desmatamento. E, como nós vimos aqui, o prazo, o problema da sobreposição e outras fragilidades corroboram, comprovam de que, realmente, a utilização dessas informações para fazer esse sensacionalismo de percentuais de desmatamento de mês a mês está equivocado, tecnicamente, e é um erro de análise enorme. O que nós vamos fazer daqui para frente? Com essas imagens que estão sendo, que se pretende contratar, de alta resolução e de áreas, efetivamente. Esse é o monitoramento, em tempo real, de verdade, que nós queremos fazer. Para se somar ao trabalho que se faz no DETER, se somar, ajudar ao trabalho que se faz no PRODES. Nós vamos ajudar, ontem foi combinado entre eu e o ministro Marcos Pontes, sob determinação do presidente, que nós vamos ajudar o INPE, inclusive, a ter o seu quadro técnico recomposto, porque, hoje, quem faz análise do DETER não são funcionários do INPE, mas bolsistas do CNPq, que prestam serviço para o INPE, e que têm uma rotatividade de funções grande, e nós queremos que seja um corpo técnico permanente, capacitado, e que conheça a fundo esses detalhamentos, para que a gente tenha uma maior acurácia dos dados. Para além disso, colocar recursos também no sistema do TerraClass, que é o monitoramento feito olhando para trás, a regeneração de áreas. Esse monitoramento foi sendo feito de dois em dois anos, até 2014. É um trabalho do INPE com a Embrapa, e que deixou de ser feito, a partir de então, por falta de recursos. Nós vamos ajudar com recursos para que seja feito o TerraClass, 2016, 2018 e também para 2020. O que a série histórica do TerraClass demonstra? que 20% da supressão de vegetação ocorrida e identificada no PRODES se regenerou. Ou seja, o resultado líquido do desmatamento, quando se deduz, do desmatamento do PRODES, se deduz o que está sendo regenerado, medido pelo TerraClass, só ali há um delta de diferença de 20% menos desmatamento, ainda que em floresta secundária, distinto do número total líquido que é aquele apresentado para o PRODES. Tudo isso com o objetivo de colocar as questões da forma mais correta, equilibrada, racional, e tirar o sensacionalismo, que pode ser muito bom para vender manchete de determinados meios de comunicação, ou fazer lead de notícia, mas prejudica muito a discussão séria e comprometida acerca desse tema. Nós vamos, a partir de agora, tratar junto com o maior cuidado e colocação de recursos nas ações de comando e controle e fiscalização, que terão à disposição esses dados do sistema de alta resolução que nós estamos contratando, mas vamos também fazer, de forma muito firme, transparente, a discussão do dinamismo econômico necessário à região da Amazônia, de tal sorte que as atividades econômicas que possam proporcionar às pessoas que hoje são empurradas para atividades ilegais, possam fazer, cuidar da sua família, produzir, enfim, ter atuações absolutamente ilegais, regularizadas, monitoradas, fiscalizadas pelo poder público, tanto o federal quanto os estaduais. Com isso, senhor presidente, acho que cumpri a missão aqui de apresentar os dados. Muito obrigado. Bom, essa exposição brilhante feita pelo ministro Salles, ela mostra, em primeiro lugar, a inconsistência dos dados que são fornecidos. O que preocupa mais aqueles que têm o sentimento de brasilidade, que têm um amor pelo país, como todos deviam ter, é que esses dados prejudicam muito a imagem do Brasil. Se fossem dados corretos, era preocupante, seria conveniente que nós não alardeássemos isso, que nós cuidássemos do problema internamente, procurássemos corrigir o que está errado. Sendo dados falsos, é muito grave, porque isso prejudica o comércio brasileiro, prejudica a imagem do Brasil, nos coloca como um grande destruidor do meio ambiente, na humanidade, e são imagens que depois fica muito difícil de resgatar. Então, isso é o que nos aflige muito. É a falta, eu tenho dito isso muitas vezes, de honestidade intelectual de boa parte da imprensa ao divulgar notícias. A notícia é para ser divulgada, a imprensa é para informar, mas ela tem que pautar a informação na honestidade intelectual. É um predicado tão importante quanto a honestidade de não tirar dinheiro, a honestidade intelectual é muito importante no trato desses assuntos. Vou contar uma historinha só para verem a gravidade do problema. Primeiro que um país com 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, qualquer problema desse tipo é muito sério, porque é muito fácil a gente dizer que fiscaliza as coisas em um país, e aí nenhum demérito, apenas vou citar países que notoriamente são pequenos na sua extensão territorial, como é o caso da Bélgica, o caso da Holanda. Então, nós temos países que facilmente são fiscalizados num aspecto como esse. Um país com 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, com uma Amazônia legal com mais de 5 milhões de quilômetros quadrados. E, principalmente, onde não é dada aos povos da floresta, que são três palavras famosas em qualquer livro sobre a Amazônia, os povos da floresta. Os povos da floresta não receberam, até hoje, o tratamento que vão receber no governo do presidente Jair Bolsonaro. Eles vão ser tratados como os povos brasileiros da floresta, que merecem ter uma participação no país de acordo com o nível civilizatório do século XXI. Eu não posso querer que esses povos da floresta sejam objeto de visitação pública, de trabalhos de antropólogos. Isto não é o objetivo de um governo sério, como é o governo do presidente Jair Bolsonaro. Eu tenho certeza que ele vai cuidar dos povos da floresta como povos que precisam de uma assistência cerrada, precisam ter acesso ao que eles desejam e que ficam deformando as aspirações e colocando na boca, até de índio de escola de samba, aspirações de povos indígenas que não são verdadeiras. Quem conhece, quem visitou comunidade indígena, sabe que não são verdadeiras. Não é historinha só dessa história de desmatamento. De vez em quando, nós temos uns surtos de moralização dessa história de meio ambiente de desmatamento. Num desses surtos, eu era comandante militar da Amazônia e forneci vários helicópteros para o Ibama para fazer... Só que eu tinha 12 helicópteros, normalmente quatro em manutenção. Na verdade, eu tinha oito helicópteros disponíveis. Coloquei todos à disposição do Ibama para facilitar esse movimento da Amazônia. Mas não é suficiente para se patrulhar uma área de 4 milhões de quilômetros quadrados. Então, havia necessidade de coisas móveis para chegar nos lugares. E uma denúncia de uma madeireira que sabidamente fazia coisas ilegais próximo de Alta Floresta foi identificada pelo superintendente de Alta Floresta e ele mandou uma equipe reforçada para ir a essa madeireira e autuar, multar, recolher material, não sei o quê. Bom, deu para esse pessoal se deslocar um caminhão, que era o caminhão que ele dispunha na sede da superintendência do Ibama de Alta Floresta. Os camaradas saíram, a previsão era levar oito horas de viagem, voltar no dia seguinte. Aí, três horas depois, os caras apareceram lá. Essa história foi contada no jornal. O superintendente se surpreendeu. Vocês já estão de volta? Não, nós não conseguimos chegar lá. Ué, não conseguimos chegar lá, o que aconteceu? O caminhão quebrou. E como é que vocês vieram? No caminhão da madeireira. Viemos no caminhão da madeireira. E aí? Eles iam lá para multar a madeireira. Voltaram no caminhão da madeireira. Que moral que eles têm para ir lá multar a madeireira? Se não fosse o caminhão da madeireira, eles iam dormir na selva. Então, são essas coisas que tem que haver uma coerência de procedimentos. Essa coerência, que eu tenho certeza que o presidente está preocupadíssimo com isso, nós já conversamos várias vezes sobre isso, sobre a realidade das coisas, a realidade da Amazônia. Então, esses povos da floresta, eles partem para o ilícito, porque eles não têm um apoio correto de quem tem que dar esse apoio. Outra coisa, o estado do Amazônia, o desmatamento, eu vou entrar aqui no, desculpa, a área que é desmatada na Amazônia é claramente a área central e leste do Pará. Por quê? Porque tem estrada para você transportar aquilo que você desmata. E tem uma série de estradas vicinais que não estão nem nos mapas e nem computadas nas nossas estatísticas de estrada. Inúmeras estradas. Essas estradas são usadas para tirar esse material que é tirado ilegalmente da floresta. Isso tem muita reposição ao longo do tempo, mas não vamos entrar nesse detalhe. O interesse é que esse material só sai dali porque tem como sair. O Amazonas, que é totalmente diferente, vocês voam de Tabatinga a Manaus, Tabatinga, que é a primeira cidade banhada no Brasil pelo Rio Solimões, de Tabatinga a Manaus é um voo de quase duas horas, fiquem na janela e tentem identificar a presença do ser humano. Não é a área desmatada, não. Tentem identificar qualquer presença do ser humano. É muito difícil. É um tapete verde. Do avião é um tapete verde. Para quem está lá embaixo, é um sobe e desce desesperador. Mas, para quem está no avião, é um tapete verde. Não se vê nenhuma presença do ser humano. Por quê? Porque transportar madeira na água, além de ser muito difícil, muito lento, o transporte é muito lento, a madeira perde o seu valor, porque ela incha na água. Então, ela perde muito o seu valor. Então, por isso é que a Amazônia Ocidental, o estado do Amazônia, é totalmente preservado. O estudo que nós fizemos, porque eu já estava no Departamento de Ciência e Tecnologia, foi criado um raio que ultrapassava a Copa das Árvores. Então, era um levantamento perfeito. Mostrou um reflorestamento natural da Amazônia Ocidental. Então, são fatos que a gente tem que conhecer para não comentar bobagem, não escrever coisas sem fundamento, sem valor científico, sem valor real. Obrigado, presidente. Abriremos agora para oito perguntas. Cada jornalista sorteado poderá realizar apenas uma pergunta. Primeira pergunta, jornalista Lisandra Paraguaçu, Reuters. Boa tarde, ministro, presidente. Minha questão, eu queria primeiro entender uma coisa. Se o que vocês estão dizendo é que não é que o desmatamento não tenha ocorrido, e sim que ele correu ao longo de um tempo. Se não foi, ele não aconteceu todo no governo do presidente Bolsonaro, ele vem acontecendo desde o governo passado. E eu queria também entender o que vai ser feito com o equipamento do Deter. Se o equipamento do Deter não consegue detectar com a precisão que vocês esperam, ele vai continuar sendo usado, vocês vão mexer nesse equipamento. O senhor falou um tempo atrás de contratar outros satélites. O que vai ser feito para melhorar isso, então? Bom, como nós temos defendido, essa questão do desmatamento, para nós, ela é apolítica. Portanto, não se trata de alocar os números de desmatamento no governo, neste ou em outros. Simplesmente dizer que isso não aconteceu em junho de 2019, e que, portanto, o percentual do salto de 88% que foi alardeado está equivocado. Isso deveria ter sido computado ao longo do tempo, na medida em que foi acontecendo, e a fragilidade do sistema não permitiu. O que nós queremos, a partir disso, dessa constatação, é manter o sistema do Deter, ajudando a equipe, ajudando o INPE para que tenha cada vez melhores serviços. E uma forma de nós ajudarmos nesse sentido é complementar aquelas informações que são oriundas do sistema do Deter, dos satélites que ali fornecem imagem, também com essas outras imagens de alta resolução, que fornecem o detalhamento, inclusive, dos polígonos, de um dia para o outro, e que permitem que a equipe de fiscalização faça um planejamento e ações diretamente ligadas àquelas informações que foram detectadas. Portanto, é uma cumulatividade de equipamentos e tecnologias que juntas irão nos proporcionar melhores condições de trabalho. Próxima pergunta, jornalista Daniel Golino, Jornal O Globo. Boa tarde, presidente, ministros. Ministro, eu queria entender duas coisas. Primeiro, saber por que o ministro Marcos Pontes não veio, se o INPE é vinculado à pasta dele, e queria entender um pouco esse novo modelo. É uma tecnologia que vai ser contratada, se já estão estudando, tem uma data, de onde seria, se puder dar mais detalhes do novo modelo. O ministro Marcos e eu nos falamos muito de ontem para hoje, nos encontramos na reunião, temos trocado mensagens e posicionamentos a cada instante, e não é necessário que estejamos todos aqui, uma vez que essas apresentações, essas informações, são de consenso nosso enquanto governo. Com relação às informações da contratação propriamente dita, será aberta o processo solicitatório lá no Ibama, para que essas imagens de alta resolução possam ser contratadas e aplicadas o mais curto espaço de tempo possível, para que a gente tenha, finalmente, informações mais apropriadas para orientar nosso trabalho de fiscalização, comando e controle. Permite-me complementar aqui? Eu não quero afirmar, mas uma notícia como essa, que não condiz com a verdade, tem um estrago muito grande na imagem do Brasil. Parece que tem gente interessada nisso, que não é imprensa, que o dado saiu lá de dentro, de órgãos nossos. Essa é que é a preocupação grande que nós temos. Eu acho até que, aprofundando os estudos, vê-se, por acaso, essas pessoas divulgaram de má fé esses informes para prejudicar o governo atual e bem como desgastar a imagem do Brasil, porque nós estamos dando um salto, sim, no tocante de um novo relacionamento com o mundo, na base exatamente de uma palavrinha chamada confiança. Próxima pergunta, jornalista Fábio Murakawa, Jornal Valor Econômico. Boa tarde, presidente, ministros. Eu queria saber se o diretor do INPE, o Ricardo Galvão, se ele esteve presente nessa reunião de ontem, que vocês avaliaram os dados, juntamente com o ministro Marcos Pontes, se ele deu alguma posição sobre isso, e se ele vai participar de futuras decisões sobre esse novo modelo, ou se a postura vai ser isolá-lo, dada a insatisfação do presidente, do governo, com a divulgação desses dados que ele fez. Obrigado. Bom, estava lá presente a maior autoridade do ministério, que é o ministro, com o seu corpo técnico, diversos, três funcionários do INPE, dentre eles o seu vice, que prestaram todas as informações, fizeram suas ponderações, e que alinharam as suas visões com as nossas. É claro que aqueles que compareceram pelo INPE têm uma visão própria do técnico que pertence à instituição, a qual nós respeitamos sempre, e justamente por isso que o trabalho é conjunto. Daqui para frente, é reciprocamente ajudarmos o INPE a nós, IBAMA, e nós, IBAMA, ajudarmos ao INPE para termos justamente as melhores condições e melhores tecnologias daqui para frente. Com relação à outra pergunta, não é objeto nosso aqui da apresentação que foi feita, e, portanto, será deliberado na forma e no tempo que for necessário. Jornalista Márcia Lorenzato, SBT. Boa tarde, presidente. Boa tarde, ministro. Se a área desmatada não é de 88%, o senhor tem condição de estimar qual é a percentagem? É justamente essa informação de mensurar a percentual de mês para mês que o DETER explica que não se deve fazer. Por quê? Porque a complexidade dos 3.250 alertas de desmatamento não produzem a informação com a acuraça e com a precisão necessária para se afirmar, seja um percentual ou outro. Trata-se de uma postura inconsequente você atribuir um percentual como esse diante de tantas fragilidades como essas que nós encontramos e que o DETER, a equipe, sabe disso. Tanto que há expressa menção no site do INPE, no campo determinado ao DETER, de que o DETER não se presta à mensuração de áreas de desmatamento. Portanto, também não se presta à estipulação de percentuais e, tampouco, percentuais comparativos. Com isso, não se quer desqualificar números ou distorcer a análise. Simplesmente dar ao tempo certo, que é o PRODES que faz esse trabalho, a função de atribuir o percentual. E, neste meio tempo, o máximo de empenho nosso em ter a melhor tecnologia, melhor informação e agir da maneira adequada que os nossos recursos orçamentários, de pessoal e de planejamento permitirem. Está aqui, Ricardo. Você levando em conta o desmatado mês a mês, você teria que abater isso. O desmatamento, no final, é abaixo disso também, porque não foi levar em conta áreas superpostas. bem como a recuperação vegetal. Quando alguém desmata e deixa de utilizar aquele material, ou seja, para o que for, é natural a capacidade regenerativa da floresta. Não se levou em conta isso daí também. Então, o grande problema que nós temos é o número. Se em junho for 88%, o impacto que está dando para todos que têm preocupação nessa área, que fazem negócio conosco, é muito grande. Mesmo se passar agora o julho para 85%, diminuiu, mas está enorme ainda. Então, os números, do meu entender, eles foram espancados, com o objetivo, pelo que parece, de atingir o nome do Brasil e o governo. Porque qualquer uma pessoa leiga, leiga, até estava um simples cidadão, que quando vê que a conta de luz dele dobrou de preço um mês para outro, ele olha, é uma coisa errada. Está tendo aqui energia que está saindo, que está sendo perdida. O vizinho talvez tenha botado um gato aqui na minha afiação. Alguma coisa começou de errado. É um número, do meu entender, tão grande e tão preocupante que ele devia levar diretamente esse número para o ministro, discutir o assunto antes da sua divulgação. Não queremos abafar, nem deixar divulgar absolutamente nada. Mas, no meu entendimento, não houve a responsabilidade necessária para divulgar um número como esse, porque o estrago praticamente já está feito fora do Brasil. Próxima pergunta, jornalista Rodolfo Costa, Correio Brasiliense. É, boa tarde. Aqui, ministro. Boa tarde. Ministro, primeiramente, uma pergunta aqui para o senhor. Eu queria saber, o Brasil é referência global em monitoramento do desmatamento na Amazônia. Minha dúvida é se o governo não teme derrubar a credibilidade do INPE ao colocar em dúvida os dados do órgão. E uma pergunta para o senhor presidente. Queria saber, o senhor comentou que há um desejo do governo de ver se as pessoas divulgaram de má fé os informes para prejudicar o governo? O senhor sugere o que faltou confiança. Eu queria saber se vai haver mudanças na diretoria do INPE, por gentileza. se quebrar a confiança, vai ser demitido sumariamente, se for possível, se tiver mandato. Não tem desculpa para nenhum ato por parte de quem quer que seja, que seja subordinado ao governo, não interessa se seja ministro ou mais humilde servidor, divulgar um dado com esse peso, de importância para o nosso Brasil. Então, a questão da perdeu a confiança, isso aí, no meu entender, é uma pena capital. A gente não convive, nem na vida particular nossa, nós convivemos com pessoas com as quais nós perdemos, perdemos a confiança. Agora, temos muita responsabilidade em realmente identificar se houve ou não uma fé por parte dessa pessoa. Bom, respondendo à pergunta, nós entendemos que não fragiliza a credibilidade do órgão, ao contrário, são medidas para dar ainda mais condições de trabalho, reconhecendo, portanto, o importante papel que cumpre, e nós temos a necessidade de agregar recursos, tanto tecnológicos quanto financeiros, para que se desempenhe essa função da maneira mais adequada possível e melhorando sempre. Jornalista Daniele Brant, Jornal Folha de São Paulo. Oi, boa tarde. Então, são algumas dúvidas, na verdade, que a gente tem. Primeiro, saber quanto que foi, então, esse desmatamento de junho. Então, assim, é possível apontar que houve um crescimento, vocês falaram que o percentual não seria de 88, mas quanto que teria sido? E depois, para saber um pouco como que funcionaria esse sistema do Terra Class junto com o Deter, porque eu entendo que são metodologias diferentes. Então, como que seria possível que eles dois coexistissem? Bom, primeiro, como eu disse há pouco, a nossa preocupação não é aqui trabalhar para criar número, seja o número qual for. É simplesmente dizer que o número da forma como foi apresentado e a análise como foi feita não está correta. Nós estamos permitindo que o PRODES, vamos deixar que o PRODES cumpra o seu papel, que ele, sim, no momento adequado, já fechou a janela de análise, vai mensurar o desmatamento e vai divulgar. Fica claro, através do que nós apresentamos aqui, que temos um instrumento a mais de verificação, de auditamento desses números, desses polígonos, e, portanto, sempre que for necessário, nós faremos uma rechecagem como essa, a fim de fornecer mais dados para ter uma curácia de informações maior. Com relação à convivência entre o sistema PROGS, Deter e Terra Class, eles funcionam ou devem funcionar de maneira harmônica, porque têm objetivos diferentes, são contados, do ponto de vista do tempo, de maneira diferente, o PROGS é anualizado, o Deter faz a análise recorrente para fins de alerta e não de mensuração, e o Terra Class, por outro lado, mostra qual é a destinação que houve sobre áreas desmatadas que foram identificadas pelo PRODES. O Terra Class, portanto, trabalha em outra régua de tempo. Enquanto o PRODES faz a análise anual, o Terra Class vem com análises retroativas de dois anos, deveria estar fazendo, agora está interrompido, dois anos para trás, para verificar justamente o que houve, qual foi a destinação dada a áreas identificadas como de desmatamento do PRODES. Por isso que ele foi feito de dois em dois anos até o ano de 2014, e infelizmente nós não temos essas destinações de áreas regeneradas ou destinadas para 2016, 2018, e pretendemos ter para 2020. Jornalista Vladimir Neto, TV Globo. Desculpa, só uma dúvida. Ministro, o senhor falou do PRODES, que é anual. A minha dúvida é, essa divulgação de dados, então, não será mais quinzenal ou mensal, como vinha dos alertas até agora? Será somente anual? Não, não. Não há alteração de divulgação de informação. O que é preciso, Gustavo, é analisar essas informações com responsabilidade, e não manipular datas, recortes temporais, e informações de várias naturezas, para criar um percentual mais sensacionalista que há? Precisa ter muita responsabilidade no manuseio dessas informações. Bom, ministro, então, o DETER, ele sempre foi um sistema que serviu como uma primeira linha de alerta. Ele foi criado para isso. A partir dele, sempre foi feita, sempre uma primeira estimativa, e eram desenhadas também as fiscalizações do IBAMA. Então, eu quero perguntar um pouco sobre isso. O senhor falou que o PRODES vai dar aquela coisa anual, mas ele ainda não está pronto. Então, é isso que a gente tem para trabalhar. Então, se nós estamos desqualificando esses dados do DETER, se o senhor está dizendo que eles não são confiáveis, ou tem erros e tal, mas que o desmatamento está aumentando, eles apontam uma tendência, eu queria que o senhor, então, falasse um pouquinho sobre o que o senhor acha que está acontecendo na Amazônia neste momento. Os especialistas estão dizendo que os índices estão mostrando uma forte aceleração no desmatamento na Amazônia, inclusive neste mês de julho, nesse 212% que o senhor citou no começo da entrevista. Então, o que está acontecendo na Amazônia, se o desmatamento está aumentando ou não. O senhor acha que pode aumentar nos próximos meses, agosto, setembro, quando tradicionalmente o desmatamento aumenta na Amazônia. E por quê? Também queria saber como é que está acontecendo a fiscalização do IBAMA. Então, sim, o DETER sempre alimentou, gerou alertas que eram seguidas pelo IBAMA. Assim foi combatido o desmatamento no Brasil e assim foram reduzidos os índices de desmatamento. Então, eu queria saber quantas fiscalizações do IBAMA foram feitas, em quantas áreas, quantas multas, autuações foram feitas com base nos últimos meses. Muito bem. Primeiro, nós continuaremos utilizando o DETER para nos orientar para o trabalho de fiscalização. Não há a menor afirmação da nossa parte de desconsiderar essa informação. A nossa ideia, como eu já disse, é melhorar ainda mais e, portanto, ter a destinação dos recursos humanos, operacionais e também financeiros, para que a fiscalização traga melhor resultado. O PRODES deve, fechou agora a sua análise, deve fazer os ajustes que é natural, todo ano faz, demora dois meses depois do fechamento, em média, para chegar no número final anualizado. E esse número final anualizado será considerado por nós, inclusive, se for necessário, também no campo daquelas informações, está à disposição esse instrumento de verificação de polígonos, sejam aqueles que não foram incluídos na temporalidade adequada ou se houve, eventualmente, sobreposição ou não. Não estou dizendo que houve nem que não houve. Vamos, no momento adequado, vamos verificar se é necessário usar esse tipo de rechecagem nos dados. Foi muito importante a reunião de ontem, inclusive, Vladimir, porque foi demonstrado a nós, pela equipe do INPE, que lá estava, como é que funciona a análise de cada polígono dentro do sistema de análise de desmatamento do DETER. Isso nos permite, portanto, auditar esses polígonos um a um. Sabe-se quem foi, nesse caso, o bolsista do CNPq que fez a análise, sabe-se quando fez, que dia ele iniciou, que dia ele terminou, enfim, tem a informação perfeita. Então, isso permite um auditamento e, se for necessário, a gente faz para ajudar no robustecimento dessas informações. Com relação à fiscalização propriamente dita, o IBAMA tem feito muitas operações, inclusive, recentemente, deflagrou a maior operação com o comitante de áreas de desmatamento do país. Agora, o que está acontecendo é a consequência natural de quando você nega o desenvolvimento econômico para uma determinada região, faz de conta que ninguém vive na floresta, de que não há pleitos de manejo florestal, de que não há projetos de exploração minerária, e, ao negar completamente essa realidade, a consequência prática é de que a população, as pessoas que estão ali no dia a dia, que vivem na floresta e que precisam sustentar as suas famílias, os seus filhos, acabam sendo jogadas na ilegalidade. O que nós precisamos fazer com isso são duas ações paralelas, com comitantes e igualmente importantes. De um lado, fiscalização contra ilegalidades, e este é o governo que combate todas as ilegalidades, inclusive essa. O governo que é exemplo no combate à ilegalidade e às coisas erradas. Mas, em paralelo, nós precisamos verificar quais são as questões que precisam ser tratadas de maneira séria, madura, para evitar colocar na ilegalidade situações, operações, projetos que não deveriam estar na ilegalidade. E estão sendo jogados na ilegalidade por uma atuação irresponsável daqueles que querem o congelamento absoluto daquele território, a revelia da existência de pessoas que ali vivem há muitas gerações. Eu digo, novamente, mais de 20 milhões de pessoas vivem ali. E nós não podemos desconsiderar a existência dessas pessoas e fazer de conta que não há a necessidade de dar o dinamismo econômico necessário para que eles tenham uma vida digna numa região tão rica, mas com tantos miseráveis. Oitava e última pergunta, jornalista Thiago Nolasco, TV Record. Presidente, ministros, boa tarde a todos. Eu queria repercutir um artigo da revista britânica The Economist, que publicou na capa uma foto da floresta amazônica em destruição e atribuiu isso ao governo. E, além disso, fala para o mundo adotar medidas como boicote a produtos brasileiros. Queria saber como o governo vê esse tipo de reação de publicações estrangeiras? Nós temos um plano de comunicação para levar essas informações aos diversos países nos quais há dúvidas sobre essas questões ou falsas afirmações sobre essas questões de desmatamento e de ausência de controle, enfim, questões como essa que você colocou há pouco. Infelizmente, alimenta essa indústria de mancheques sensacionalistas, que não se refere especificamente a essa matéria do Economist, mas há várias outras que têm sendo colocadas em vários meios de comunicação diariamente. Alimentam essa indústria do sensacionalismo. Diversos brasileiros, que nos parecem não ser muito brasileiros, porque militam contra o seu país, na divulgação e na instigação desse movimento internacional contra coisas que não estão necessariamente acontecendo no volume ou na intensidade ou na forma como estão falsamente propagando no exterior. Há problemas a serem tratados, problemas que não são de agora. Todos os que acompanham sabem que o desmatamento vem aumentando desde 2012, o que mostra que essa política focada em comando e controle não é suficiente nem adequada. É preciso encontrar soluções que sejam duradouras no tempo, que sejam sustentáveis do ponto de vista ambiental, mas também do ponto de vista econômico e social e que tragam uma resposta definitiva para a população que lá vive, dentro do país que tem autonomia e soberania, que é o Brasil, sob a totalidade da nossa Amazônia. Obrigado. Permite complementar aí. O mundo está partindo para oito, se não me engano, oito bilhões de habitantes, se não me engano. Está vendo? Oito bilhões. Está previsto se alcançar lá aproximadamente em 2025. A gente cresce, o mundo cresce 70 milhões de habitantes por ano. Você pode abrir mão de muita coisa na sua vida, no seu paletó, na sua gravata, no seu sapato, no cinema, até do carro, mas da comida não. Há uma guerra econômica em jogo. Temos países que, parte da sua economia, é muito parecida com a nossa, digo parte, como, por exemplo, Estados Unidos, Austrália. E essa briga existe. Vocês sabem que, tudo quanto é meio, tem as pessoas que agem com sinceridade, outras não. E os órgãos de comunicação não são diferentes. Temos algumas revistas aqui no Brasil completamente desacreditadas. Servem apenas para se fazer piadas sobre elas. E lá fora, não foge disso. São bilhões, na questão comercial, que estão em jogo e fora. e nós vamos sofrer, como nós temos um potencial grande ainda para entrar no agronegócio, sofrer todo tipo de ataque. Constantemente, eu estou com autoridade fora do Brasil, a fama do Brasil. E a minha é péssima lá fora ainda, tendo em vista os rótulos que foram colocados em mim. E esses rótulos têm que ser, aos poucos, combatidos na forma da verdade, nesses números que foram apresentados agora aqui. Completa irresponsabilidade. Completa. Até eu costumo dizer, se esses números todos fossem verdadeiros, a Amazônia já teria sido devastada três vezes ao longo dos últimos 20 anos. É isso que temos que combater. O próprio Itamaraty, nós sabemos que também existe gente de má-fé lá, como existe em todas as instituições, e o Itamaraty tem um projeto de fazer com que esses representantes nossos que estão lá fora combatam exatamente isso daí. Agora, se querem derrubar o governo, não é derrubar, não é derrubar, se quer desgastar o governo, porque outro grupo quer voltar em 2023, tudo bem, vamos assim dizer, não é essa forma de você fazer a política, mas isso daí, o preço vai ser pago por todos nós. Nós estamos numa fase ímpar. Acabei agora de ter acesso a uma empresa espanhola, que fez um contrato o ano passado para esse ano no Brasil, com uma condicionante, foi assinada a Amazônia de Outubro, que o contrato não valeria se não fosse eu eleito presidente da República, tendo visto o quadro dos candidatos que estavam ali, e a política, caso não fosse eu, seria muito parecida a continuar no Brasil. Os dados que a gente vê na economia aí, a menor taxa Selic da história, os nossos, o que nós estamos anunciando, energia barata, liberdade econômica, vamos inaugurar agora uma verdadeira fazenda de sobradinho de energia solar em cima de placas fotovoltaicas. Teve agora, também hoje, um empresário falando comigo que ele, ao detectar que eu tenho um sonho de transformar a Bahia de Angra numa Cancun, ele disse que fornece energia, por conhecimento também, placa fotovoltaica para todo empreendimento que, porventura, for feito na região. Um grande país, também, entrou em contato conosco, tem poucas semanas, que está pronto para esse projeto da Bahia de Angra construir portos de forma não tradicional, construir prédios e infraestrutura em toda a região da Bahia de Angra. Nós podemos nos aproximar de Cancun, eu não tenho os dados aqui exatos, mas na casa de 12 bilhões de dólares por ano se fatura em Cancun com o turismo. Isso pode vir para cá. O ministro do turismo acabou de acertar com uma empresa espanhola voos, não só os que vão de Madrid para Lima, que passaria, então, a fazer uma escala em Manaus com um tempo um pouco mais demorado, bem como voos na mesma empresa que, inclusive, o Devo está, acho que dia 22 de agosto, se eu não me engano, eu vou estar na região da tripla fronteira onde novos voos virão da Europa para fazer turismo na região de Foz do Iguaçu, acertado nesse grande pacote aí, seis mil casas que tratam de turismo na Europa, vender, vender, mostrar as maravilhas do Brasil, não só no tocante a essa questão de Foz do Iguaçu, bem outras no Brasil, carecemos de infraestrutura, isso está vindo de graça para nós aqui, sem custo nenhum por parte do Brasil, como ontem, assinamos o contrato de concessão da Ferrovia Norte Sul com empresas, com empresas que não são empreiteiras, são empreendedores, custo zero para o Brasil ligar ali, lá o Nordeste, Porto de Itaquí, Maranhão, passando por Tocantins, entre em Goiás e entre em São Paulo, morrendo no Porto de Santos, quatro regiões do Brasil, uma empresa investindo custo zero para nós, vai baratear o transporte, evita o número de acidentes, diminui o número do consumo de óleo e diesel, o transporte em grande quantidade, com trem, com dois andares, assistimos tudo isso lá, então, tem uma infinidade de investimentos de fora, dentro do Brasil, estão prontos para chegar para cá. Agora, essas medidas, me desculpe, se um dia eu errar, eu peço desculpas, se ninguém quiser desculpar, tudo bem, corte minha cabeça. Agora, não podemos ser irresponsáveis, não quero fazer mal juízo do presidente lá do do INPE, mas está muito estranho, muitas vezes, entre um capitão, um coronel, um general e um soldado cometer o mesmo deslize, a responsabilidade é muito maior do general, dada a sua experiência. Então, essas pessoas estão na frente desses órgãos, lamento que alguns tenham mandato, não sei se o caso do INPE tem mandato ou não, a gente não pode tomar uma decisão mais drástica no tocante a isso daí, porque o estrago é muito grande e eu não quero inferir, começar a falar de possíveis ligações, com isso, com aquilo, questões pessoais, eu deixo, só vou acusar alguém que tiver certeza no tocante, mas é muito estranho o que aconteceu no momento que o Brasil aqui já dá sinais claros de recuperar a sua economia, interessa a todos vocês, você é medo da imprensa de papel, tem caído o número de pessoas que compram jornais, por quê? A economia não anda entre comprar um jornal e um pão, o cara vai comprar o pão, porque não compra o jornal. então todos nós devemos nos preocupar com isso e divulgar o que? Divulgar não, vocês pegarem a informação não tem responsabilidade no tocante a isso daí, mas a pessoa que passou uma informação aí no mínimo duvidosa a vocês, tem que ser responsabilizada, sim, porque o Brasil não tem mais espaço para grupos fazer política, defender os próprios, os próprios interesses. Então o Brasil mudou, eu quero agradecer aqui para acabar as perguntas ao Ricardo Salles pela explanação, ele vai continuar trabalhando nesse sentido, é interesse de todos nós com o seu desmatamento, mas temos que entender que pressões existem, interesse, como lá atrás tinha a guerra fria, tem a guerra econômica hoje em dia, você vê Estados Unidos e China, uma queda de braço aí, e o Brasil tem duzentos e poucos milhões de habitantes, que depende de nós, devemos diminuir, porque pretendemos, obviamente, diminuir o número de desempregados, diminuir a violência, em tantas coisas, mas devemos ter a verdade acima de tudo para atingir esse objetivo. Encerrada a coletiva, agradecemos a todos e uma boa tarde. Essa foi a entrevista coletiva com o presidente da República, Jair Bolsonaro, e os ministros de Estado, que conversaram com os jornalistas no Palácio do Planalto, em Brasília. Continue agora com a programação da TV Brasil. Tchau. Música 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 Legenda Adriana Zanotto